Muito bem, e essa Mayara Martins, linda, jovem médica, é realmente hoje também recebendo o diploma e ela realmente com o privilégio e a responsabilidade de ser a... Juramentista. Juramentista, é uma responsabilidade de tanto, então não é de qualquer jeito que as pessoas escolhem o juramentista, então deveras, você é uma menina muito boa e eu acredito que vai ser uma boa médica, é isso? Ansiedade a mil, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente espera que fique tudo muito lindo, foi tudo preparado com muito carinho, né, para a nossa turma, que ficou 8 anos e meio para formar, então assim, eu tenho certeza que a UFSB está formando excelentes médicos. Essa luta toda, com certeza, você pode dizer que hoje termina com chave de ouro, valeu a pena? Valeu, pela medicina, pelo amor, pela profissão, sempre vale a pena. Foi difícil, teve muitos obstáculos, mas no final, tudo vale a pena. Você tem mais ou menos uma perspectiva de como será o seu futuro agora, nesse dia de formatura? Olha, é, vai ser um futuro de obstáculos, porque agora os desafios mudam, né? Agora a responsabilidade de ser médica, a responsabilidade de vidas nas nossas mãos, então eu acredito que vai ser um caminho cheio de emoções, mas também com muitas vitórias. Desafiador, né? É do teórico para o prático e realmente agora é viver, né? Mas a gente finalmente vai exercer o que a gente sonhou a vida inteira, é a realização de um sonho. Tá bom, você resumiria essa noite como, Maia? Realização de um sonho. Realização disso. É o sonho nosso, das nossas famílias, dos nossos amigos, que muitos estão longe, mas estão torcendo por nós. Boa sorte, viu, minha querida? Obrigada. 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 Obrigado.